Olá pessoal, eu sou Tony Sacramento, seja bem-vindo ao canal. Nesta entrevista, Bolsonaro diz que no seu governo trouxe vários benefícios para os brasileiros, mesmo enfrentando a pandemia. Ele cita nesta entrevista o DPVAT e o PIX, e outros benefícios a qual ele não se pronunciou. Veja em primeira mão essa entrevista. Vamos lá. Olha só, eu estou na minha frente aqui, nem deu tempo de ler. Dá um papel bastante, tem até deudinha, né? Impostos zerados ou reduzidos pelo governo federal, nosso governo. Tem coisa que eu nem sabia, Bipão. Confesso pra você, você não tem como saber tudo o que acontece com um governo monstro desse aqui. Tá certo? Agora, apesar da pandemia e da guerra, por exemplo, 2010, é só o pessoal entrar no Google aí. Levava-se em média 100 dias pra você abrir uma empresa. E nosso governo passou a menos de 24 horas. Um dia, as novas regulamentadoras que nós revogamos, em 20, em 21, tava acabando ali a desoneração da folha em 17 setores da sociedade. 17 setores. E nós renovamos por mais dois anos. E foi uma renovação, porque é natural você conversar com a equipe econômica, que o econômico não quer perder receita. Mas o Paulo Guedes era uma pessoa que, em algumas coisas, eu convencia, né? A sala particular, tivemos da frente dos empresários, como seria essa discussão. Ele tava disposto a conceder a desoneração da folha por um ano apenas, pra depois estudar melhor. Consegui convencer dois anos, e mais do que esse convencimento. convencer o Paulo Guedes, caso a gente fosse reeleito, né? Criar o 18º setor da desoneração, que é o setor de saúde. O cálculo aproximado ali, que a gente ia perder 5 bilhões de receita. Mas você ia ampliar o número de empregados. Quando você amplia o número de empregados, você lucra em todas as áreas. Uma pessoa que passa a ter emprego naquela casa, aquela casa vai comer um pouco melhor. O pessoal vai estar menos propenso a procurar um médico. Menos uma pessoa que vai procurar um acesso social, que seja da União, do Estado ou do município. Todo mundo luta com isso aí. E a ideia de diminuir o zerar impostos, né? Foi nossa, não vou falar que foi minha, porque a equipe econômica é muito grande, tinha excelentes ideias lá. 90% das ideias da própria equipe econômica. Foi exatamente, tendo em vista uma inflação que aumentou no mundo todo, em especial após a picolidinha guerra Rússia-Ucrânia. Os combustíveis foram lá para cima. E a discussão nossa na equipe econômica primeiro, conversar mais com o Paulo Guedes, porque a equipe econômica é muito pouco, porque não dá tempo para tudo isso aí. Mas a gente zerar os impostos federais, a gente vai perder 40 bilhões de arrecadação. Bem, e não podia diminuir. Podia até dar carretário, podia até fazer, mas ia ter problema. A fome do parlamento foi muito bem atendida pelo Arthur Lira, o presidente do parlamento lá em 1922, como é agora ainda, né? E botamos para andar rapidamente o projeto. Zeramos impostos federais, no diesel, gás de cozinha, etanol, gasolina. E mais ainda, acabamos, com o apoio do Arthur Lira, na Câmara, porque ele é o dono da pauta, acabamos com o álcool turista, né? O usineiro é obrigado a vender o álcool dele para uma distribuidora. E por ver, a distribuidora estava 200 quilômetros de distância. Andava 200 quilômetros para lá, e voltava para abastecer um posto na frente. Nós permitimos para os zineiros vender diretamente o etanol para os postos de combustíveis. Chegou a bater em São Paulo, no final do nosso governo, R$2,50 o litro de etanol. Agora está para quase R$5,00 em alguns estados, o etanol. Sim. Você sabe, quando você, eu já falei para você no programa, você gasta menos em gasolina, porque está mais barato, ou com o etanol, aquele que sobrou, você geralmente não bota na poupança. Você compra alguma coisa que gera imposto em outra área. A gente não perde nada. Então, descobrimos aí o inverso da curva de lá. O Brasil está demais. E voltou tudo isso agora. Voltamos os impostos federais dos combustíveis. Olha o DPVAT, mudou de nome, que nós zeramos lá atrás. O que eu falei lá com a equipe econômica? O que é democracia? É liberdade. Você quer fazer um seguro? Faça. Não quer fazer? Não faça. E o desviado no DPVAT era acima de 70%. Tinha cara de sofrer acidente, não recorria, alguém recorria para o fora e derrava lá. Então, nós... E agora o governo retornou. E olha que na aprovação da vota do DPVAT, se tivesse um voto a menos, não teria passado no Senado. Olha como é importante um senador. Às vezes, um deputado federal. Como é importante tudo isso aí. Nós mostramos para o povo que diminui o imposto, dá certo. Você fala em microempresário. A questão do MEI. A questão do PIX. Alguns falam ao Bolsonaro aí como presidente de rico. Olha, quantos banqueiros não perderam? Que acabou, deixou de existir. Toque e pede. Praticamente deixou de existir isso aí. Os bancos perderam quase 30 bilhões por ano. O PIX, por enquanto, não é com zero. Você faz movimento que, se bem entender, não paga nenhuma taxinha de nada. Faltou pedir para o assessor meu aqui, você pegar alguém aí, dar uma olhada no Google, né? Quantas movimentações diárias tem o PIX? Eu estou calculando a hora de 200 milhões. 200 milhões de movimentações por dia. O PIX tem mais de 100 bilhões em média por dia. Isso foi permitido por quê? O PIX, criado pelo servidor do Banco Central. Parabéns a eles. Não é trabalho meu. É deles, Banco Central, que tinha todos... Apesar daquela época não ter independência, o presidente do Banco Central, Roberto Campos, tinha liberdade para trabalhar. Presidente, são 227 milhões de transações diárias, presidente. Eu gosto de errar para menos, para ninguém falar que eu estou superfaturando o número, né? 227 milhões. Deve ser um recorde, isso aí é uma média, talvez. É muita coisa. Você vê uma coisa, isso ajudou na segurança pública. Você não ouve falar mais do Pitólico, o cara foi lá no caixa eletrônico, né? E foi assaltado na saída, levou um tiro. Você não vê mais aí. Está aposentado no caixa eletrônico, ou foi aposentado no passado. Deu orelhão de telefone, mais para trás, aposentado na máquina de datatografia. E olha só, o micro garoto aí que falou, obrigado pelo elogio aí também, né? Nós transformamos o Brasil, na questão governamental, o segundo país mais digital do mundo. São Paulo, você compra e vende um carro sem sair de casa. Compra, paga, sem sair de casa. O seu telefone passou a ser, além das autoridades dele no momento, também um arquivo para os seus documentos, está tudo ali. Já aconteceu comigo, chegar no aeroposto, esqueci a identidade. E para embarcar não foi fácil. sendo deputado da cidade, conhecido por eles. Conseguiu embarcar. Mas uma pessoa normal não embarca, se esqueceu a identidade em casa. Então, essas mudanças vão realmente alterando a nossa vida aqui dentro. Para você, Bolsonaro, foi um ótimo presidente. Só lembrando que o seu governo, ele enfrentou a pandemia. Então, não só o Brasil passou por dificuldades, mas vários países passaram por dificuldades. Nenhum país cresceu tanto nessa época como o Brasil. Deixe o seu comentário e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e deixe aquele like para ajudar o canal, tá bom? E compartilhe esse vídeo. Fui!